Música Mas então bom, fala aí galera, sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Senado, eu sou pra vocês e mando eu vou trazer a galera mais um vídeo de FxRacer E hoje, o grande prêmio do Bahrein, isso mesmo, o grandíssimo GP do Bahrein, em que esse ano tivemos o GP de número 999 da Fórmula 1 Então vamos lá, tá cheio vendo aqui na minha cidade galera, então não se preocupe, tá? Vamos lá, disputar difícil, 10 voltas e dar pra fora da pista, ativado, vamos lá Pneus duros, conservador e pra curvas, eu vou dar uma brincadinha com o pessoal, haha Ai ai, acho que foi certo, será que eu fui bem, cara, nessa escolha de setup? Sem nada não, porque eu vou mudar no meio, mas vamos lá, já sei que sem nada do tempo, tá vindo na play position E tá valendo a disputa aqui, o grande prêmio do Bahrein Vamos lá, clã do 9, já assume a ponta, olha só, se não vai caindo Houve batida ali Opa, eita rapaz Que 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 é isso? Volta a Sena 12 Sena 12 rodou No meio da pista Volta a Sena 12 Houve batida de um pessoal ali, que não sei não, hein O Sena 12 desceu pro oitavo colocado Calma Já muda pra equilibrado e pra retas ali, hein Opa Rodou Olha o Sena 12 Que que é isso? Olha o Raikunin Caraca Calma, Sena 12 Vendo aqui, todo mundo com a Sena 12 que eu não visto, hein Bora ver Sena 12 é o último colocado exatamente Vamos lá, ele vem pra cima do Kivet Tenta vir pra cima do Kivet e já pode ter passagem no Kivet Olha só porque o período de equipe dele e o Hamilton tá aqui na frente dele Ele já mudou pra aqui, vai pra retas Já vem tentando vir pra cima do Hamilton Será que ele vai conseguir? Olha só, conseguiu, hein Agora ele vem pra cima do Raikunin Defendeu ali do Raymond pro Raymond pra não conseguir Ele vem pra cima agora do Raikunin Olha só Ele já tá vindo, hein Vamos lá Olha só Sena 12, cuidado Foi pra cima do Raikunin Sem tocar no Raikunin, sem nada Olha só, hein Fez uma atrapassagem limpa ali em cima do Raikunin Nem o Raikunin tocou aí Porque eles respeitaram ali, né Os dois Eles se respeitaram Vamos lá Que teoricamente o Senador vai ter que trocar as pilhas de duas em duas voltas Porque ele Sempre troca mais cedo quando ele tá com um pneu É Mais Mais duro Mais macio Ou do mesmo jeito que o dos outros, né Olha só Que ele teve que parar de acelerar ali pra sair da grama Vamos lá A Senador já é nono colocado Já na segunda volta já atrapassou um monte de pessoal Ele vem pra tentar ali a primeira posição Será que ele consegue vencer essa corrida? Vamos lá Olha só que ele saiu ali da pista Amigo Olha só Vem pra cima do Carlos Sanz Vem tentar a ultrapassagem Olha só que o Sanz Meu Deus do céu Olha Tentou ali pra cima do Sanz Não conseguiu Foi tentar por fora também O Senador foi meio burro, né Vamos lá Olha só como que ele vem Já tá em cima do Sanz Já tenta ultrapassagem por dentro E agora não tem como defender O Senador O Senador vem tentando o sexto tiro mundial O garoto é demais Vem tentando umas próximas temporadas Chegar ali pelo menos o Fx1 Olha só Quem foi que parou? Foi o Albon, pelo que parece O Senador não tinha pé Ih, rapaz Olha só O Albon continuou na frente do Charlinho Olha só que eu vi batida Charlinho e Alex Albon O Lando Noves também foi trocar os pneus Ele veio O Senador vem pra cima do Carlos Sanz Tenta vir pra cima do Carlos Sanz Opa, lá, lá, Senador Tocou ali nos senhores E os senhores parece que furou ali o pneu, hein Sei lá Olha só que o Senador se tocou ali no muro O Verstappen tá fazendo trocar os pneus Aqui é o Donovan De Klerk Parece até que é uma cão, ele trocaria Ali não é foto, né? Basicamente Vamos lá Hamilton no trocão Eu vi o Hamilton, piloto da Mercedes Junto com o Senador Tunei Raikkonen Daniel Kivet O Vettel ainda tá na Fórmula 1 Querendo tomar ali o lugar do Donovan, né? Que o Vettel da Ferrari Tenta ver ele na Ferrari, né? Mas que não é Olha só Max Verstappen e Donovan Na frente do Senador Olha só o que o Verstappen faz Senador E vem tentando por dentro Agora ele vem fugindo por fora Agora o Senador E aí Que que é isso, Verstappen? Joga limpo Ele fez isso com o Leclerk na última Na Fórmula 1 E fez isso agora com o Senador Aqui no Bahrein Olha só que batida Pierre Gaslin Pierre Gaslin Giovinazzi Olha só que o Giovinazzi faz Ai meu Deus do céu Senador Olha só que o Leclerk vem ali Opa, calma Senador Já é sexto Colocado Tá vendo muita batida aqui por aqui Senador Já voltou Já é sexto Colocado ali Senador Meu Deus do céu Que foi que aconteceu ali, hein? Caramba Coisa mais estranha Agora ele vem pra cima de quem? Já tá na terceira volta já Aqui na sexta posição Vi batida Meu Deus do céu Tá todo mundo se batendo Carlos Sanz Carlos Sanz Acho que foi o Leclerk Acho que foi o Leclerk Eu não vi Acho que foi o Dônico Opa, Senador O Leclerk Quarto tamanho Pra cima de foco Outro 26 Quarto Agora os pneus agora. Senador vem com esse... Só que eu vou recuperar esse momento com a Merpim. Mas não é o Merpim. Senador já é quarto colocado. Onde é que estão os três primeiros colocados, hein? É isso que eu me pergunto agora. Onde é que estão os três primeiros colocados? Mas a gente ainda está... A quarta volta. A gente ainda tem mais de... Muitas voltas, né? Já temos o quê? Seis? Cinco voltas e meia. Por aí. Não é. Seis voltas e meia. É, né? A gente já está no meio de uma, né? De uma. Olha só que o Senador já está vendo ali. Um dos três primeiros colocados. Pelo menos um dos três primeiros. Será que ele vem? Ele vem para tentar. Ó, Senador. Ele rodou. Rodou. Mas ele faz sempre essa manobra, hein? Ixi. Boxe, boxe, boxe. Meu carro não está bem, cara. Opa, opa, Senador. Não vai na grama que o Leclerc passou ele. Leclerc passou. Leclerc passou. Senador. Rodou já três vezes. O que está acontecendo? Se ele entrar para lá do teu carro vai bater. O Leclerc passou ele também. Agora o Senador não vai deixar. Agora fica aqui, espertinho. Aqui o Senador não vai deixar, não. Senadorze. Pelo amor de Deus. Não faz isso mais com o meu coração. Pelo amor de Deus. Opa. Senadorze. Bora. Mais uma troca de pneu super rápida ali. Olha só que o carro está vindo. Senadorze não deixa. Ele vem para trocar, não. Aqui não veio para trocar os pneus. Olha só que teve cara que ele passou ali. Quase que passou ali o Senadorze. O Senadorze não deixou. Tem um agressivo e retos ali o Senadorze. Esperou para tentar trocar. Só que ele já está bem agressivo e para retos ali. Olha só que o Senadorze está no limite ali da pista. Usando tudo que tem direito ali o Senadorze. Para tentar ser o primeiro colocado, né? Eu não sei se ele vai conseguir, mas ele vem para tentar. Se ele vem para tentar, amigo, isso já é fato de verdade. Opa, quase que o Senadorze deu o Senadorze para rodar, hein? Entrou na grama. Já começou a girar ali o carro. Acelerando. Já estava ali. Olha só que o Senadorze segura ali o carro. Ele vem no limite ali para segurar o carro. Agora vem o Senadorze. Calma, Senadorze. Está no superação. A pessoa talou ali. Eles vêm lutando, hein? Olha só que ele vem brigando ali pela posição. O Senadorze vem tendo por dentro. Em cima dos dois, olha só. Eita, que os dois se bateram ali. Agora ele vem atrás do Flastapen. E apega de por fora ali. E faz a ultrapassagem no Flastapen. Olha só que eu vou partir dali no final. Na curva ali, né? Na curva ali, na freada. No final do retorno, né? Na retorno de boxes. Senadorze é o terceiro. Olha só. Coloca de lado. Coloca de outro. Vem para cima do Donovan. Ele sabe que o Donovan é duro. O Donovan segurou o Senadorze no GP da Espanha do ano passado. Na freada passada. Até a última volta. O Senadorze passou ali pra virar ali pra segunda reta, né? O Senadorze vem fazendo a mesma coisa que o Donovan. O Senadorze não sai da pista. Isso, Senadorze. Não, Senadorze. Volta, Senadorze. Senadorze, vem tentar por fora. Olha só. Tentou por fora. Senadorze. Eita, o Leclerc se meteu ali na briga, tá? Boa Senadorze, já veio pra jogar vários pneus. Boa Senadorze. Espera aí, parte dois. Fui, tchau, pessoal.